Está acompanhando o Tambaú Notícias, segunda edição. O Hospital Materno Infantil de Bahia continua interditado. A unidade de saúde está sem funcionar há um mês. E nesse período teria atendido todas as solicitações da Agência Estadual de Vigilância Sanitária. Um mês sem hospital em Bahia. Esta é a realidade do Hospital Materno Infantil João Marcicano, interditado pela AGVISA e pelo Conselho Regional de Medicina desde o dia 6 de novembro. O médico Francisco Macedo, que atua na unidade há 10 anos, conta que o hospital é essencial para a cidade. Se fazia uma média diária de três partes, além dos atendimentos ambulatoriais de gestantes. Então se você imaginar que 90 crianças deixaram de nascer aqui, se você imaginar o quanto há em deslocamento de gestantes daqui para uma pessoa, às vezes duas, três vezes no mesmo dia, você vê que o custo social da interdição desse hospital é grande. e que ele já deveria ter sido reaberto. Segundo o médico, a prefeitura já providenciou os reparos necessários. E não há mais motivos para que o local continue interditado. Todas as solicitações da AGVISA já foram atendidas. E que há mais ou menos duas semanas, se vem pedindo reiteradas vezes a AGVISA para vir fazer a inspeção e desinterdição do hospital, e a AGVISA vem, de uma certa forma até injustificada, alegando não ter pessoal para a gente fazer a desinterdição. De acordo com a assessoria da AGVISA, apenas os representantes da direção do órgão podem se pronunciar sobre o assunto. Eles estão viajando e só devem se pronunciar na próxima semana. Ainda em Bahia, moradores... Então, eu vou fazer um passo a 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 passo